E aí moçada, bom dia! Olha hoje, domingo, dia 24 de janeiro, e os trabalhos continuam aqui na ponte do Rio Araguaia, a construção, viu? Hoje, domingão, está sendo aí perfurado mais um pilar aqui nas águas do Rio Araguaia, na BR-153, entre São Geraldo Araguaia e Xambuá, no nosso querido estado do Tocantins. Viva o Brasil, viva o povo brasileiro, é Jair Bolsonaro trabalhando por um Brasil melhor para todos.